No vídeo de hoje eu vou transformar minha casa em um McDonald's secreto Naquele mesmo lugar que eu encontrei o esconderijo secreto da minha filha adotiva uma vez Onde é que a Lívia escondeu nesse lugar? Cês tão olhando pra cá, cês não tão vendo lugar nenhum que dá pra esconder, né? Pois é, agora eu vou revelar pra vocês o esconderijo secreto que eu acabei de lembrar E a Lívia provavelmente tava usando ele pra esconder as suas coisas Basicamente você vem aqui, tira aqui essa coberta pra não atrapalhar Levanta isso aqui também, e aqui você já consegue ver, ó, uma alça Aí você me pergunta, Brenner, pra que tem essa alça aí, uma alça do nada? Pois é, porque basicamente quando você pega e levanta essa alça, ela abre, a cama abre E eu acabei de descobrir aonde a Lívia tá escondendo as coisas, mano, olha isso Tem muita coisa aqui, inclusive muita coisa que eu tinha visto lá dentro daquele guarda-roupa Ela simplesmente transferiu pra cá Agora vamos pro McDonald's E pra isso eu já comecei a decorar esse quarto com as cores do McDonald's Vou colocar um varal aqui com algumas opções de menu pras pessoas escolherem Até porque esse meu McDonald's vai ser recheado de produtos Vou colar também algumas placas, até porque ninguém vai saber que isso aqui é um McDonald's Se não tiver a placa do McDonald's, né? Além disso, temos aqui tudo que vamos usar pra servir nossos lanches E é dentro dessa cama que a mágica vai acontecer Temos aqui vários ingredientes diferentes pra montar o melhor hambúrguer de todos E agora chegou a hora do mais importante Que é simplesmente indicar pras pessoas que estiverem passando na rua Que nós temos um McDonald's secreto aqui no quarto Pra isso, logo abaixo da janela do quarto Eu vou colar essa placa gigante do McDonald's E uma seta logo aqui em cima Pra apontar onde a pessoa vai ter que fazer o pedido, né? Já que eu vou ter que atender as pessoas da janela do quarto Agora eu vou ficar sentado aqui e aguardando a chegada do meu primeiro cliente Gente, eu tava andando aqui no meu quintal e olha só o que eu encontrei Tem uma placa do McDonald's e uma seta apontando pra... Olá, quer fazer um pedido? Como assim fazer um pedido? Ué, você não tá vendo que isso aqui é um McDonald's, não? Tá, mas você tá falando que isso aqui é um McDonald's, mas isso aqui é o meu quintal Olha só, você vai querer fazer o pedido de um lanche Ou vai ficar aí reclamando que tem um McDonald's no seu quintal? Tá, tá bom, me vê um sanduíche com um hambúrguer, um alface e uma cebola Vai querer batata frita? Hum, vou, vou querer batata frita E refrigerante? Vou, vou querer refrigerante também Tá, ok, já já eu venho com o seu pedido Beleza, acho que eu tenho minha primeira cliente Vou começar pegando um pão então e colocando na nossa mesa de trabalho Nesse sanduíche ela pediu um hambúrguer, um alface e uma rodelinha de tomate também Além disso ela pediu também uma batata frita Que eu vou colocar uma quantidade generosa E pro refrigerante vou pegar um copinho desse Vamos encher o copo pra nossa cliente E o lanche dela tá totalmente completo Agora, mano, eu tenho que colocar isso tudo nessa bandejinha aqui Que vai ser onde eu vou entregar pra Natália E olha só como ficou Agora, mano, ó Toma o seu pedido aí, moça Tá chegando Tá chegando Meu Deus do céu Pra falar bem a verdade, eu adorei o McDonald's no meu quintal Pois é, pega o seu lanche aí que eu tenho mais cliente pra atender Nossa, tá bom, grosso, né? Olha isso, mano Quem diria que eu ia ter um McDonald's no meu quintal? Agora vamos comer esse McDonald's Ai, ai, meu primeiro cliente foi satisfeito Então agora é só aguardar os próximos Ai, ai, deixa eu ver se tem um limão aqui nesse pé de limão Que estranho Uma plaquinha de McDonald's Oi O que você tá fazendo aí, meu filho? Ué, mãe, eu fiz um McDonald's aqui no quintal Quer pedir alguma coisa? É sério isso? Eu não tô acreditando É sério, pode pedir o que você quiser Eu tenho tudo aqui pra você Ah, então... Você tem um limão? Limão? Hum, mãe, isso aqui é um McDonald's Você pode pedir um hambúrguer Você pode pedir o maior hambúrguer de todos Você vai lá e vai me pedir um limão? Ah, entendi Então me vê um hambúrguer triplo com salada? Hambúrguer triplo com salada Agora é um pedido decente Você vai querer refrigerante, batata, alguma coisa a mais? Pode colocar nuggets e refrigerante pra mim É pra já, mamita Inclusive eu te amo, tá? Vamos começar a preparar esse loja Vou pegar aqui um pãozinho Como ela pediu triplo, então vai Um, dois, três Agora é hora da salada Salada pra mim é salada completa Um alfacezinho Um tomatinho Que é muito bom também E um pouquinho de cebola Pra completar a saladinha Além disso, ela pediu aqui também, ó Uns nuggets Então vamos colocar alguns nuggets E já encher esse copo com bastante refrigerante Vamos começar a colocar aqui na nossa bandeja a comida Tinha esquecido de colocar o hambúrguer na caixinha O hambúrguer e os nuggets bem aqui Hora de entregar a comida Toma aí, cliente Quer dizer, mãe Nossa, filho Que comida linda Pois é, mamita Ela é toda sua Pode ficar à vontade, viu? Tá, deixa eu pegar esse lanche aqui então É, parece que agora é hora de comer Vamos ver se ele aprendeu a fazer o hambúrguer com ele É, rapaziada Mais um cliente satisfeito Inclusive dessa vez era minha mãe Só que agora, mano Eu tô ficando com vontade de ir no banheiro Eu vou deixar a loja fechada por enquanto Pra ir no banheiro E esticar a perna um pouquinho também Que eu quero dar uma passeada Enquanto eu ficava fora da loja Foi tempo suficiente pra ela ser invadida Galera, esse vídeo Eu tava andando aqui no caso E eu acho que é nessa porta aqui Que o Brenner tá fazendo o McDonald's dele E, mano, eu quero ver como que é Deixa eu entrar Ué, ele não tá aqui Boa Ou seja Eu posso fazer o lanche que eu quiser Olha isso, mano Tem muita coisa aqui Ué Tinha até O pacotinho pra colocar as batatas fritas E o Brenner mandou o meu nisso aqui Ah, não, mano Eu vou fazer o melhor hambúrguer que esse drive-thru já viu Pra isso eu vou usar um pão Ketchup Mostarda Um hambúrguer Outro hambúrguer E, mano, sobrou só mais uma carne Então eu vou ser obrigada a colocar ela pra mim Vou colocar também alface Um tomatinho E mais ketchup Agora meu hambúrguer já tá pronto Caixinha Claro que eu vou pegar alguma dessas caixinhas E vou colocar alguns nuggets Olha isso, mano Sério, o meu lanche tá ficando o melhor de todos E agora falta batata frita E eu quero, claro, um exagero de batata frita Olha isso, gente É sério, o meu lanche ficou muito melhor que o do Brenner Por que ele não me falou que tinha isso tudo O ketchup Enfim, deve tá muito bom Mano, eu tô andando aqui no quintal Pra ver como que é a visão das pessoas que estão aqui embaixo E eu tô ouvindo um som lá dentro do meu McDonald's Mano, esse hambúrguer tá muito gostoso Tá muito bom, velho Olha isso Ele é completamente recheado Cheio de carne, entendeu? Tem alguém aí? Ai, meu Deus Eu acho que tem alguém ali Se tiver alguém aí, pode aparecer, viu? Oi O que você tá fazendo aí? É, agora esse McDonald's é meu Eu saio por um minutinho E você já toma conta do meu McDonald's? É, na verdade eu vim dar uma passadinha pra te visitar E você não dava por aqui E aí eu peguei ele pra mim Então faz o seguinte Prepara pra mim um hambúrguer completo Com tudo que eu tenho direito, tá? Quero ver se você vai conseguir fazer igual eu É, é que acabou a carne É o quê? Você acabou com a minha carne? É, acabou Pede com alguma outra coisa Eu não vou pedir com mais nada Se você acabou com a carne Você deve ter acabado com um monte de coisa também Pode sair desse McDonald's Eu vou aí Eu vou aí Pode sair daí Que eu vou pegar toda a comida que tá aí E eu vou levar embora Entendeu? O McDonald's foi eu que fiz, mano Eu que fiz pra todo mundo se divertir E ela tomou conta do meu McDonald's É, ele vai vir aqui Eu preciso colocar algumas coisas aqui, mano Tá Ai, não dá altura Caraca Eu queria entrar dentro do guarda-roupa Eu vou me esconder Já sei Eu vou me esconder dentro daí Mano, eu vou entrar aqui dentro da cama Tomara que isso aqui me aguente Isso não vai ficar assim não Não vai ficar assim mesmo Isso foi o vídeo Se você quer que eu faça o McDonald's secreto em outro lugar Comenta aí embaixo Quero a parte 2 Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.